Quando você estiver Exausta-se, sentindo-se em esperanças Beirando a tristeza, deixando cair lágrimas Dos teus olhos eu silenciosamente irei enxugá-las Quando a vida se tornar hostil, o tempo se tornar rude E os amigos se distanciarem eu silenciosamente Como uma ponte entre dias e certezas Irei me colocar, estarei do teu lado Navegue, mulher dourada Apenas navegue nas ondas dos sonhos reais Sua vez chegou para brilhar Abra os olhos, tenha coragem Navegue, mulher dourada Apenas navegue nas ondas dos sonhos reais Sua vez chegou para brilhar Abra os olhos, tenha coragem Silenciosamente estou navegando com você Quando você estiver em momentos turbulentos Quando você estiver no vazio E o anoitecer vier violento Eu carinhosamente irei confortar você Eu silenciosamente ao seu lado Continuarei quando a escuridão chegar E o sofrimento estiver ao seu redor Como água serena eu irei me colocar Estarei ao seu lado Navegue, mulher dourada Apenas navegue nas ondas dos sonhos reais Sua vez chegou para brilhar Abra os olhos, tenha coragem Silenciosamente estou navegando com você Silenciosamente estou navegando com você As feridas da sua mente Não se intimide com os momentos torpulentos da vida Todos os seus sonhos estão A caminho da realidade Veja como eles brilham Mulher dourada, mulher dourada Navegue, mulher dourada Apenas navegue